Os evangélicos são um segmento social do nosso país, e eu queria fazer aqui alguns relatos e lembrar, porque a gente muitas vezes tem uma memória muito fraca, aos evangélicos, porque nós temos aí um ano eleitoral e coisas estão acontecendo que nós não podemos deixar passar em branco. Eu quero dizer uma coisa aqui para vocês que reputo ser das mais importantes. Anotem o que eu vou dizer. Nós temos hoje uma moderna maneira de perseguir a igreja evangélica. Não é invadindo igreja, matando o pastor, botando o pastor na cadeia, sabe? Não é dessa maneira não. O negócio hoje é bonito. Fazem leis para tentar nos atingir e nos travar. É coisa bem feita no campo do legal, do jurídico, mas com a intenção de nos travar. Eu vou dar uma ideia para vocês, vou dar uma ideia para vocês, que no Congresso Nacional existem aproximadamente 10 projetos só para tentar nos travar. Um deles, um deles é para tentar nos impedir de chegar nos veículos de comunicação e pregar o evangelho. Isso é uma coisa muito séria. Tem 10 projetos lá. 10 projetos. Agora, no ano passado, um projeto para beneficiar, eu não tenho nada, a minha questão não é contra. Eu acho que cada um, o país é livre, o Estado é laico, não é verdade? Existe na Constituição o princípio da isonomia, todos têm que ser tratados de maneira igual. Eu tenho que, eu posso discordar da crença de alguns, como alguns podem discordar da minha crença, mas eu tenho que respeitar a prática das pessoas. Eu não posso violentar, porque o evangelho não é por força nem por violência. Não adianta você obrigar ninguém a uma prática religiosa. Isso é a coisa mais estúpida e ignorante. invadir, por exemplo, alguns loucos evangélicos, só posso chamar de maluco, porque não tem outra coisa, invadir a igreja católica para quebrar a estátua, invadir centros de espíritas. Minha gente, isso é prática de maluco. Nós não concordamos com isso, nós não aceitamos isso, e nós não queremos guerra espiritual ou guerra religiosa no nosso país. Eu defendo, eu tenho uma visão, eu defendo que num Estado democrático de direito, todas as religiões têm que ter o mesmo direito, todas as crenças o mesmo direito. Isso aqui é uma verdade. Eu não quero privilégio para evangélicos e fico indignado, eu fico indignado quando ou vereadores, ou deputados estaduais, ou deputado federal quer fazer alguma lei para beneficiar evangélicos. Não tem coisa mais esdrúxula e mais ridícula do que esta. Mas agora, está no Senado, passou pela Câmara, um projeto para beneficiar a igreja católica. Em detrimento de todas as religiões, áreas nas cidades especiais para a igreja católica, as entidades todas da igreja católica são entidades filantrópicas, que têm benesses para abater imposto de renda. São coisas seríssimas. Qualquer entidade religiosa para ser entidade filantrópica, meu irmão, é uma burocracia do inferno, não tem outra palavra. Tem que ter aprovação em Senado e em Congresso Nacional. Mas para a igreja católica, não. A igreja católica, todas as suas entidades, com aprovação desse projeto, passam a ser entidades filantrópicas. O patrimônio deles cuidado pelo erário federal, isso é um absurdo. E essa lei passou na Câmara dos Deputados e deputados que receberam votos de evangélicos, fizeram isso. Quem é que você está votando para deputado federal e para senador, meu irmão? Para vereador, para deputado estadual? Isso aqui é muito sério o que eu estou falando, irmão. Meu irmão, para com essa ideia de que você pensa que você é anjo. Nós somos seres sociais e estamos num contexto social. Eu sei que a igreja de Cristo, a igreja, o corpo místico de Cristo, como igreja de Cristo, nós não precisamos de governador, de presidente, de deputado, de senador, porque é a igreja do Deus vivo. Mas eu estou falando de uma comunidade social que são os evangélicos, que sou eu e você, que estamos inseridos num contexto social onde temos direitos e obrigações, onde temos deveres e direitos. É isso que eu estou falando, meu irmão. Existe uma maquinação orquestrada, muito bem feita, para bloquear até os evangélicos de votarem em evangélicos. E eu vou mostrar para você. E eu vou mostrar aqui com fatos, com conversa piada. Antes da eleição de quase quatro anos atrás, você se lembra do sanguessuga? Aquele negócio da ambulância, essa questão que houve, envolvidos cem deputados. Onde é que a imprensa bateu? Que a maioria dos deputados envolvidos naquele escândalo eram evangélicos. Citaram o nome de deputados evangélicos que não tinham nada a ver com o peixe. Hã? Olha só. Tinham aproximadamente cem deputados envolvidos. Uns oito ou nove evangélicos. Mas a imprensa notificou e noticiou como se fosse a maioria. E não era a maioria, era a minoria da minoria. Você já viu como qualquer escândalo que acontece, se tem um evangélico, eles realçam e ressaltam? De um lado isso é bom. Significa que é tão raro um evangélico estar enfiado nisso, que quando está tem que dar notícia na imprensa. Nós tivemos aí o escândalo do Mensalão, do PT. Qual foi o evangélico citado ali? Não tinha nenhum. Então eu pergunto, por que não citaram o nome da religião daqueles que estavam envolvidos? Agora o Mensalão do DEM. Botaram várias vezes alguns evangélicos envolvidos. Eu não estou aqui para proteger isso não. Eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de quem está envolvido em escândalo. Não estou aqui para isso não. Eu só estou mostrando a você o jogo que é para botar um bloqueio. Sabe o que muitos irmãos em Cristo falam? Está vendo? Eu não voto mais em evangélico. Esse é o jogo, é exatamente isso, para te bloquear. Sabe o que eu faço? Se eu votar num evangélico ruim, não recebe mais meu voto. Eu vou votar em outro, minha gente. Quer dizer que quando você erra, você não tenta acertar? Você quer ver uma outra agora em São Paulo? Olha só. Sério. Caçaram um juiz eleitoral. Foi notícia violenta muito em São Paulo. Nove vereadores envolvidos num suposto escândalo. Sete evangélicos. A bancada evangélica de vereadores, toda evangélica na história. Sete. Porque receberam dinheiro de uma empresa, essa empresa não podia doar. Sabe? Aí foi caçado assim uma notícia para bloquear. Depois você vai analisar o fato. O que aconteceu? Vários vereadores receberam de uma empresa, uma empresa legal constituída, e eles declararam conforme a lei manda, quando um candidato recebe doação, ele é obrigado, oficial, ele é obrigado a declarar a origem do dinheiro. Esses vereadores fizeram isso. Agora, nenhum candidato a deputado, a senador, a governador, a vereador, tem que saber que aquela empresa estava doando mais do que a lei permite. Esse foi o fato. Uma empresa fez doações acima do que é permitido. Cada vereador colocou na sua declaração ao tribunal eleitoral o valor que tinha recebido. Não sonegaram, não mentiram, não foi dinheiro ilícito. Aí um juiz eleitoral mandou caçar, eles conseguiram provar isso e restituíram. Agora, pergunta se a notícia boa saiu. Então, isso é uma maneira malandra, inteligente, de bloquear a comunidade evangélica. É uma maneira inteligente para você ter raiva e não votar mais em evangélico. Tem evangélico safado, corrupto, tem de tudo que é religião. Em todos os segmentos, tem pastor safado, pilantra, tem padre, tem advogado, autoridades. Em todo o segmento social, tem gente ruim. O que nós evangélicos não podemos cair é nessa esparrela. O que nós não podemos cair é nesse jogo. Porque, meus irmãos, mais do que nunca, os votos de vereador, que não vai ter eleição agora para isso. Vamos ter eleição para deputado estadual, para deputado federal, para governador, senador e presidente da república. Mais do que nunca, o voto de deputado estadual e deputado federal é o voto das representações sociais. Os patrões, os patrões de vários segmentos da sociedade colocam seus representantes. Os trabalhadores colocam seus representantes. Os médicos colocam seus representantes. Os engenheiros, os setores diversos da economia. E nós, evangélicos, queremos que Deus desça do céu. Meu irmão, Deus não vai mover uma palha naquilo que nós temos que fazer? Mais do que nunca, eu estou dando um alerta aqui e depois não reclame. E eu quero dizer que Deus não move uma palha naquilo que temos que fazer. E Deus move o céu inteiro onde nós não podemos.